Sou o CEO da Produtária e Constitores Associados e gostaria de colocar algumas questões relativamente ao método que nós intitulamos de Gestão do Posto de Trabalho, Workplace Management. Bom, quando você tem a medição dos índices de rendimentos operacionais globais das máquinas, você tem, evidentemente, o início do processo de gestão. Como diz o Deming, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. E você, evidentemente, precisa trabalhar as ideias do índice de rendimento operacional global associados com o tema da gestão. E é nesse sentido que nós colocamos como um dos elementos importantes compreender com mais detalhes os mecanismos associados à gestão do posto de trabalho. E nós precisamos compreender que existem três tomadas de decisão, três circuitos diferentes de gestão interrelacionados e importantes para que a gente possa obter os resultados desejados da utilização dos ativos da empresa. O primeiro desses circuitos de gestão é a chamada cadeia de ajuda. A cadeia de ajuda acontece no tempo igual a zero. Ou seja, você tem um determinado problema no equipamento e você tem que agir rapidamente, com um senso de urgência sobre o problema. O circuito de gestão de cadeia de ajuda é aquele na qual você tem que agir imediatamente. Então, vou pegar o exemplo de uma empresa que tem uma máquina no início da linha e que, evidentemente, tem lá uma estrutura que está fazendo alguns cortes de chapa. E você tem um momento onde você para essa máquina. O modelo de ajuda, ou seja, a cadeia de ajuda, se ela é bem desenhada, e para isso nós precisamos, muitas vezes, de mecanismos que associam a gestão eletrônica da indústria 4.0 com a gestão visual, pode ser que isso tenha acontecido por problemas do desenho de engenharia. Então, deve haver um sinal imediato para a engenharia, para que a engenharia trate do problema que está acoplado naquele posto de trabalho. Pode ser que aconteça um problema de ter ocorrido na manutenção. Então, tem que haver um disparo imediato da cadeia de ajuda para que a manutenção venha no processo, venha na máquina, para verificar o que está acontecendo just in time, num tempo muito rápido. Pode ser que estejam acontecendo problemas associados com qualidade. qualidade, nessa situação, os gestores da qualidade têm que imediatamente atender às necessidades da máquina. Então, o primeiro circuito que nós precisamos desenhar com clareza, tanto na parte digital quanto na gestão visual, é exatamente a cadeia de ajuda. E a ideia nesse processo é que você tenha um atendimento às paradas no tempo próximo de zero. O segundo ciclo de gestão é o ciclo de rotinas. Então, você deve verificar todos os dias, num período de tempo mais expandido que a cadeia de ajuda, por exemplo, através do gamble walking, através da caminhada no chão de fábrica, e você verifica as máquinas restritivas, as máquinas CCRs, e vai verificar o quê? Verificar se estão acontecendo anomalias, para poder agir, para poder ter planos de ação diários, que possam, evidentemente, fazer com que a melhoria aconteça já no período seguinte. Então, se eu estou no terceiro turno, já no primeiro turno do outro dia, eu já tenho as ações necessárias nesse ciclo de rotina, para poder fazer com que os equipamentos mantenham os seus índices de rendimento operacional global. O terceiro ciclo, pessoal, o ciclo estrutural, é o ciclo que nós chamamos de ciclo de gestão das melhorias. No ciclo de gestão das melhorias, você tem que tomar dados, de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, enfim, em períodos de tempo previamente compreendidos, para verificar quais são as razões principais que levam à queda da eficiência global do equipamento, nas suas três dimensões, na dimensão a velocidade da máquina cair a zero, na dimensão queda de velocidade, e na dimensão produção de defeitos e retrabalhos. E verificar estruturalmente quais são os elementos que realmente estão prejudicando o desempenho estrutural desse posto de trabalho, para que possamos aumentar o índice de rendimento operacional global e derivarmos planos de ação concretos para atacar esses problemas, que são, evidentemente, problemas mais complexos. Por exemplo, se os problemas são associados à manutenção, quais são os planos de ação de manutenção preventiva, preditiva, que devem ser colocados. Se os problemas principais são associados com tempos altos de preparação, a utilização de planos de ação que visem, por exemplo, a utilização do método SMED, Single Minute Extended of Time Tools, do método da troca rápida de ferramentas, que foi originalmente desenvolvido pelo Xingo, Se você tem problemas de qualidade, quais são as ações de qualidade que devem ser levadas adiante para que as eficiências aumentem? Se você tem problemas ligados com o ferramental, ou seja, você tem as ferramentas se desgastando muito rapidamente, quais são as ações estruturais que devem ser feitas para melhorar a vida útil desse ferramental? É muito importante, pessoal, a compreensão desses três ciclos de gestão e de suas diferenças, porque nós podemos trabalhar e devemos trabalhar concomitantemente, simultaneamente, nesses três circuitos de gestão. Primeiro, temos que medir. Segundo, temos que adotar a gestão do posto de trabalho. A gestão do posto de trabalho dividida em três elementos de subsistema de gestão. O de aquele que é imediato, ou seja, as cadeias de ajuda, os ciclos de rotina, que tem um tempinho um pouco maior, e, evidentemente, os ciclos de melhoria. E se nós tivermos as cadeias de ajuda funcionando bem, bem projetadas, bem desenhadas, a gestão da rotina funcionando bem, o gamble walk, ou seja, as caminhadas na fábrica feita pela alta direção, e as ações estruturais no ciclo de gestão de melhorias, o impacto deverá ser a melhoria do índice de eficiência, ou seja, do índice de rendimento global dos equipamentos. Muitas vezes, e eu queria deixar um alerta, as pessoas fazem a medição do IROG, do OE, do TEP, de maneira correta. É um trabalho muito bem feito. Porém, você não vê o desempenho desse OE aumentar, melhorar ao longo do tempo. Porque, se você não fizer nenhuma ação, evidentemente, o OE não vai melhorar, o índice de rendimento operacional não vai melhorar. Então, nós precisamos ter clareza nos ciclos de gestão, projetarmos esses três ciclos de gestão para que eles, atuando sistêmica e sistematicamente, ou seja, partindo da ideia da gestão sistêmica, unificada, integrada e voltada aos resultados do posto-trabalho, nós possamos, evidentemente, aumentar o IROG. Sistêmica, porque temos que olhar todo o sistema de produção. Integrada, por quê? Porque nós precisamos que todos os companheiros estejam trabalhando junto. Os engenheiros de processo, os engenheiros de qualidade, os engenheiros de manutenção, os supervisores de qualidade, de manutenção, trabalhando junto, de maneira integrada. E nós temos a capacidade de fazer isso, porque o IROG é o medidor integrado da eficiência. E voltado aos resultados, ou seja, na medida em que nós trabalhemos nos gargalos, trabalhamos nos CCRs, ao aumentar a eficiência dos gargalos CCR, nós estaremos melhorando o desempenho global do sistema, ou seja, indo na busca dos ótimos globais e não dos ótimos locais, como prega muito bem a teoria das restrições. e 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 a teoria das restrições.